Boa noite, mais uma vez a TV Gazeta da Fundação Casper Líbero promove o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, convicta da importância do respeitoso confronto de ideias para a decisão do voto. Nesse ano, são nossos parceiros o Jornal Estado de São Paulo, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Para o debate de hoje estão presentes João Dória, do PSDB, Luiz Marinho, do PT, Márcio França, do PSB, professora Lisete, do PSOL, Paulo Skaff, do MDB, Rodrigo Tavares, do PRTB e Marcelo Cândido, do PDT. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, Portal da TV Gazeta, Portal do Estadão, TV Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan, Portal Jovem Pan e pelo Twitter. Vamos agora às regras desse primeiro bloco. No primeiro bloco, candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão um minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. E quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso e não serão permitidas manifestações da plateia. Sendo assim, vamos à primeira pergunta com o candidato João Dória, do PSDB, que indica quem vai responder. João Dória, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. E quem responde? Maria Lídia, boa noite. Boa noite, candidatos. A minha pergunta vai para Marcelo Cândido. Marcelo, o tema é segurança pública. Nós, à frente do governo de São Paulo, vamos priorizar segurança pública, aumentando o contingente dos BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar, com 300 policiais militares, padrão rota em todo o Estado de São Paulo. Vamos também ampliar os DEICs regionais, Delegacia de Investigação Criminal, aumentar o contingente de policiais e colocar a polícia na rua para defender a população e o patrimônio. Vamos também criar 40 novas delegacias da mulher, de proteção à mulher. Qual é a sua proposta para a segurança pública em São Paulo? Um minuto e meio, Marcelo Cândido. Pois não. A minha proposta é que a segurança pública em São Paulo seja tratada de maneira a respeitar as pessoas, respeitar os profissionais que nela atuam, a partir de um modelo de gestão que possa garantir ambientes de tranquilidade para a população de São Paulo. São Paulo é um Estado que não pode fazer acordo com o crime organizado. São Paulo é um Estado que não pode deixar ao relento as pessoas deixando de lado os direitos que elas têm. São Paulo não pode deixar de valorizar os profissionais da segurança pública como vem fazendo nos últimos anos. Por isso é importante que o Estado de São Paulo desenvolva uma política que garanta os direitos humanos, que preserve o direito ao patrimônio e que ofereça condições para que as pessoas possam viver em ambientes melhores. Urbanizar espaços como, por exemplo, áreas degradadas, bairros que não são bem cuidados, fazendo parcerias com as prefeituras, criando uma política integrada a partir de um sistema nacional como defende o candidato Ciro Gomes do meu partido. Dessa maneira nós teremos condições de oferecer a toda a população do Estado de São Paulo participação direta nas decisões da segurança pública, envolvendo as comunidades, envolvendo as associações que delas fazem parte. Porque dessa maneira nós temos condições de oferecer um total apoio à população e combater o aumento do índice de criminalidade. Mas sem acordo com o crime organizado e tampouco sem desrespeitar o direito das pessoas. São Paulo precisa ter uma política que garanta respeito e, sobretudo, preserve um ambiente de paz para toda a população desse Estado. João Dória, 30 segundos para a sua réplica. Marcelo, concordo e quero dizer que contra o crime organizado vamos usar a inteligência policial para combater a utilização de recursos indevidos para a promoção do crime organizado. Vamos colocar também câmeras, o programa de monitoramento de câmeras em todo o Estado de São Paulo e fortalecer e muito a Polícia Civil e a Polícia Militar. O contingente será apoiado, ampliado e também vamos respeitar, sobretudo, a condição de cada policial no Estado de São Paulo. 30 segundos, Marcelo Cândido. O problema do candidato João Dória é que ele apresenta um elenco de propostas, propostas que não saem do papel porque são objetos de contratação de serviço de marketing que oferecem tudo aquilo que a população de São Paulo quer, mas não demonstra a sensibilidade que o povo de São Paulo precisa da parte dos seus governantes para que a questão da segurança não seja truculenta, não desrespeite o direito das pessoas, que garanta a cada cidadão de São Paulo o direito à vida, ao patrimônio e tenha confiança no seu governo. É preciso ter autoridade e a autoridade é maior quando se respeita as pessoas. Agora a pergunta é sua, Marcelo Cândido, e por favor indique quem deve respondê-la. Tem 30 segundos para a pergunta. A minha pergunta vai para o candidato Luiz Marinho. Luiz Marinho, São Paulo é um dos estados mais importantes do mundo, é o maior estado do Brasil. Vem sendo governado por um mesmo partido há 24 anos. E este partido não vem entregando para a população do Estado de São Paulo aquilo que ela merece e precisa. No entanto, ao longo desse período, o PT tem disputado e perdido todas as eleições para o PSDB. A minha questão, qual é a explicação para isso? Um minuto e meio. Quero comentar aos telespectadores, comentar aos debatedores, Maria Lídia, agradecer a oportunidade e, acima de tudo, dizer que chegou a hora, viu Marcelo, do PT ganhar essas eleições no Estado de São Paulo e fazer a grande diferença. Porque os paulistas sabem, o PSDB governa esse Estado há 24 anos, antes deles governar o PMDB, e os dois demonstraram retrocesso ao longo do tempo na segurança, na saúde, na educação e, acima de tudo, na geração de empregos. Aliás, os dois partidos governaram o Estado nesse longo tempo, desde 1982. É o grande responsável hoje do golpe contra o povo trabalhador, tirando direitos da reforma trabalhista, aprovando a lei de terceirização, gerando milhões de desempregos no país. Eu fui ministro do trabalho do presidente Lula e geramos 14 milhões durante quando eu estava ministro do trabalho, portanto, sei como fazer. Sentei a mesa de negociação com as maiores empresas do mundo, portanto, podemos atrair investimento internacional aqui para o nosso Estado, portanto, sei como fazer. Fui prefeito de São Bernardo do Campo, oito anos, e fizemos uma grande transformação na cidade. Portanto, aqui, eu quero chamar a atenção dos telespectadores. Chegou a hora do PT governar o Estado com os seus aliados, na maneira de gerar empregos acima de tudo, gerar um Estado de melhores políticas públicas, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, do jeito que o Lula fez no Brasil. Fui ministro do presidente Lula e posso atestar aqui a você. Nós sabemos como fazer. Quem já fez o Brasil feliz, poderá fazer outra vez. Sua réplica, Marcelo Cândido, 30 segundos. O problema, Marinho, é que há um certo esgotamento em relação a essa disputa que se desenrola no Estado de São Paulo há quase 30 anos. Esse esgotamento, de certa forma, é demonstrado nas pesquisas. As pesquisas de opinião mostram que as pessoas não estão satisfeitas nem com o governo do PSDB ao longo desses anos, mas não têm apontado na direção de uma renovação que seja pelo PT. Nós temos que dizer de maneira clara, São Paulo precisa de renovação, São Paulo precisa de novas ideias que garantam a condição para que ele possa promover para a sua população seus direitos. Luiz Marinho, réplica, 30 segundos. Concordo plenamente que há um cansaço do jeito de governar o Estado de São Paulo. E é por essa razão que chegou a nossa vez. E o PDT, que sempre fez parte conosco, do nosso governo, provavelmente poderá fazer parte também do nosso governo aqui no Estado de São Paulo. Até porque tem em você, Marcelo, um grande gestor, um grande prefeito que foi de Suzano. Portanto, aqui, quero dizer ao povo paulista, venha conosco votar no time do Lula, sob a liderança do presidente Lula, com o Haddad de presidente número 13 e no time do 13 de ponta a ponta. Conto com você. Muito obrigada. Os candidatos prosseguimos. Agora, Luiz Marinho continua com a palavra. É você quem faz a pergunta e eu peço que indique quem responderá. 30 segundos para a pergunta. Paulo Skaff, o senhor é do partido Temer, que deu golpe, tirou direitos trabalhistas, o senhor apoiou a reforma trabalhista, o senhor é o homem do pato da Fiesp, o senhor é empresário, portanto, tem lado nessa disputa. E eu queria perguntar ao senhor, assim como o senhor e o Dória aprovar e apoiar a reforma trabalhista, quero que aprofundar ainda mais. Reforma trabalhista que gerou milhões de desemprego no país, só subemprego. Você continua a apoiar essa criminosa reforma trabalhista? Um minuto e meio, Skaff. Boa noite a todos. Muito obrigado à Gazeta e a todos os parceiros aí pela oportunidade. Na realidade, nós estamos vivendo um novo momento no mundo. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo uma situação em que nos próximos anos, muita transformação vai haver nos empregos, nos setores. Isso está acontecendo no mundo, não depende da gente. E, naturalmente, reformas estruturais, como houve a modernização das leis trabalhistas, eram necessárias. Por exemplo, trabalho remoto. Era proibido pela lei trabalhar em casa. É um absurdo. Era proibido pela lei alguém que queira tirar suas férias de 30 dias em três vezes. Era proibido. Esse engessamento não era saudável. Nós estamos num novo momento no mundo. E, na verdade, o que eu quero mesmo, eu sou candidato a governador e quero, como governador, escrever uma nova história a partir do ano que vem. Esquecer essas crises políticas, crise econômica, fazer com que o Estado de São Paulo cresça. O Estado de São Paulo tem investimentos, tem emprego, tem empreendedorismo. Isso que eu quero. Por isso que eu quero ser governador de São Paulo. Melhorar os serviços públicos, dar educação de verdade, dar segurança de verdade, dar respeito às pessoas que precisem de saúde e desenvolvimento econômico, gerando milhões de empregos. Nós temos 3 milhões e meio de desempregados em São Paulo. Não é brincadeira não ficar discutindo o que aconteceu no passado. Vamos olhar, é pra frente. Por isso que eu sou candidato a governador e quero ser governador de São Paulo. Luiz Marinho, 30 segundos para a sua réplica. Na verdade, o passado é importante, telespectador. Pra ver quem fala a verdade, quem falseia a verdade, faz aqui umas fantasias, mas na verdade não vai entregar depois. Eu fui ministro do trabalho do presidente Lula, geramos 14 milhões de empregos. Quem queria trabalhar no governo Lula tinha emprego. Exatamente, nós precisamos voltar de novo. Investir no importante educação, esporte, cultura, crédito para o empreendedorismo, pra poder gerar oportunidade pra você que hoje está desempregado. Venha conosco. Nós sabemos como fazer, porque nós já fizemos. Provamos isso. Sua réplica, Paulo Skaff. São Paulo precisa não só melhorar o serviço de saúde, educação, segurança, mas precisa infraestrutura. Precisa trens pra ligar as cidades, as regiões, a região metropolitana de São Paulo, com Santos, com Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. Nós precisamos investir em metrô, nós precisamos investir em infraestrutura que gera construção civil, que gera muito emprego. É isso que eu vou fazer, vou trazer desenvolvimento, é isso que eu sei fazer, é isso que eu conheço e vou fazer como governador. Prosseguindo, agora é a vez do candidato Márcio França, do PSB, fazer a pergunta, antes eu peço que indique quem vai respondê-la. Vou perguntar ao João Dória. Muito bem, e 30 segundos para a pergunta. Bem, Dória, eu, como você sabe, fui prefeito, fui secretário de Estado, vice-governador, tenho mais de 30 anos aí de vida pública, não é? Me preparei pra cada uma das fases que eu achei que deveria ocupar. O estado de São Paulo é um grande estado, mas tem problemas como você conhece bastante, não é? Eu pergunto, um dos problemas graves são os precatórios. Nós temos muitos precatórios em São Paulo, mais de 20 mil pessoas esperando. Você sabe quanto que é a dívida de precatórios no estado de São Paulo? Márcio, posso responder? Um minuto e meio, Dória. Márcio França, a questão dos precatórios merece ser resolvida, mas sem prejuízo do estado. O que eu quero, como governador, é fazer uma gestão fiscal, como fez Geraldo Alckmin, que entregou o estado no azul pra você, pra que você pudesse administrar esses poucos meses até o mês de dezembro. E farei isso com uma boa gestão, uma gestão inovadora, transformadora, reduzindo a burocracia e apoiando a atividade privada, reduzindo o tamanho do estado e melhorando as condições para a classe trabalhadora, gerando novos empregos e gerando oportunidades, atraindo investidores internacionais, o que eu sei fazer, porque venho do setor privado e sei buscar e convencer investidores internacionais para investirem aqui no setor de agronegócio, na indústria, no setor de comércio, no setor de serviços, gerando assim emprego e desenvolvimento e apostar, apoiar muito na segurança pública para melhorar a condição, a sensação de segurança da população do nosso estado, tanto nas cidades quanto no campo. E quero deixar claro aqui que não vamos permitir invasões, vamos melhorar também a patrulha rural para garantir ao produtor rural a segurança da sua propriedade e a sua condição de produzir. E ao apoiá-lo, apoiar também o setor de agronegócio, altamente representativo no nosso estado, para gerar igualmente renda, recursos e oportunidade para novos empregados dentro do setor do agronegócio. E fazer um apoio substancial na educação e na saúde pública do estado de São Paulo. Márcio França, Márcio França, 30 segundos para a réplica. João, acelera, acelera, mas se não engatar, o carro não anda. Eu estou perguntando para você, quanto que o estado de São Paulo, quanto que o estado de São Paulo... Márcio França, posso pedir para você interromper, peço desculpas, peço a plateia para colaborar respeitando as regras. Por favor. Começamos a contar seu tempo, Márcio França, para a sua réplica, 30 segundos. Então, vamos de novo. Acelerar, acelerar é bom, mas tem que engatar o carro, senão ele não anda. Eu estou repetindo a pergunta. Quanto que São Paulo deve de precatório, João? É importante você responder, porque um empresário, uma pessoa importante como você, não assumiria um governo sem saber quanto é que é a dívida de São Paulo. É o mínimo que a pessoa tem que saber para poder se candidatar a governador. Márcio, posso responder? Fala o número, fala o número, João. Márcio, o que São Paulo, o que o estado precisa é boa gestão e eficiência na área fazendária, fazer aquilo que você não está fazendo, aliás, à frente do governo do estado de São Paulo. Você inibiu vários contratos com prefeitos do interior exatamente porque eles não apoiam você. Isso não é uma boa atitude. Você falhou como governador. Deveria considerar que todo o investimento programado e previsto deveria ser cumprido. Você suspendeu contratos com prefeitos exatamente pelo fato de não apoiarem você. Qual é o número, João? Eu quero dizer, eu quero falar sobre propostas e não posso ser interrompido. E falaremos ao longo do nosso debate de mais propostas. Muito bem. Agora nós vamos à quinta pergunta e quem vai fazê-la é o candidato Rodrigo Tavares do PRTB. A quem o senhor dirige a pergunta? Professora Lizete. O senhor tem 30 segundos. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui e levar as nossas propostas adiante. Professora Lizete, o estado de São Paulo recebeu recentemente o resultado da pesquisa do IDEB e o estado apresentou um declínio nos seus índices. Gostaria de saber da senhora o que a senhora atribui ao declínio nesses índices e qual a proposta da senhora para a educação. Um minuto e meio, professora Lizete. Bem, Rodrigo, sem dúvida nenhuma, a razão pela qual São Paulo está tendo uma péssima educação é exatamente pelo uso sistemático de apostilas que desde o governo Serra sistematicamente são mandadas para as escolas e os professores devem cumpri-las para que realmente sejam aprovadas no SARESP. Hoje criou-se no estado de São Paulo uma sistemática de preparar o aluno para responder nos testes e não para aprender. Esse é um grande equívoco do governo do PSDB. Aliás, não só aqui em São Paulo. Portanto, nós pretendemos sim que cada escola seja estimulada a elaborar o seu próprio projeto político-pedagógico e que esse projeto possa ser cumprido e nós encaminharemos pequenas verbas para as escolas porque hoje o estado de São Paulo não contribui com nenhum tostão diretamente para cada uma das escolas. Ao mesmo tempo, Rodrigo, não podemos deixar de lembrar que professor em São Paulo não ganha sequer o piso nacional do magistério e, portanto, nós vamos pagar dignamente os professores e melhorar suas condições de trabalho. Não tenha dúvida, Rodrigo, um professor que esteja animado, que realmente sinta que o seu governador, que a sua governadora confia no seu trabalho e realmente que as crianças do estado de São Paulo merecem a melhor educação, nós teremos uma boa educação paulista. A sua réplica, Rodrigo Tavares. Professora Lizete, eu acredito que o fortalecimento na relação com os professores é fundamental. Nós temos sim que valorizar o professor, não apenas na questão salarial, mas, sobretudo, nas condições de trabalho. Aliás, é o que tem faltado muito. Temos também que atrair o aluno para dentro do equipamento escolar. O aluno precisa ficar no equipamento escolar, pois quanto mais lá ele permanece, mais ele aprende. Concluindo a réplica, professora Lizete. Eu não tenho dúvida, Rodrigo, tanto assim, que uma escola que possui um projeto pedagógico, ela será convidada também a abrir a escola para a comunidade. E essa comunidade saberá qual é o compromisso que a escola tem com a educação de seus filhos. Esta é uma variável fundamental se nós queremos a adesão dos pais, a colaboração dos pais, o entendimento do que se passa na escola e, sem dúvida nenhuma, o apoio ao desenvolvimento da educação no Estado. Bom, nós prosseguimos. A próxima pergunta é com a candidata, professora Lizete, do PSOL, que vai indicar a quem dirige a pergunta. Eu vou perguntar ao meu colega Rodrigo Tavares. Ok. A senhora tem 30 segundos. Rodrigo, as mulheres trabalham mais que os homens e ganham menos. A violência contra a mulher só cresce. O seu candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, além de incitar o estupro, afirma que não há nada que o governo possa fazer para combater essa injustiça. Eu pergunto, é essa a política que você defende para nós, mulheres paulistas? Um minuto e meio, Rodrigo Tavares. Professora Lizete, é um grande engano, é um grande erro levar as pessoas a crer que o nosso candidato, Jair Bolsonaro, tem tendências a diminuir a participação da mulher. Muito pelo contrário, nós temos visto movimentos crescentes de apoio feminino à candidatura do nosso presidente, Jair Bolsonaro. É importante que tenhamos condição de segurança para todos, e é isso que eu vou fazer. Eu, aqui no Estado de São Paulo, represento esse projeto, que é o projeto Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, com Jair Bolsonaro presidente, general Mourão vice-presidente, nosso senador, major Olímpio, e tenho a certeza que eles me apoiam, apoiam porque sabem que eu tenho coragem de mudar, que eu não tenho rabo preso, e, sobretudo, vou fazer aquilo que deve ser feito, que já deveria ter sido feito. Nós temos que usar a tecnologia a favor, não apenas das mulheres, mas de todos aqueles que dependem da segurança do Estado. A segurança, aliás, que precisa ser fortalecida e que irá ser fortalecida, não apenas nos equipamentos, mas, sobretudo, no lado humano, porque os nossos trabalhadores, os nossos policiais, têm, sim, o direito a ter melhores armas, têm, sim, o direito de ter o respaldo do Estado, e, sobretudo, os nossos policiais têm, sim, que contribuir e contribuem efetivamente para a nossa segurança. E é assim, com base nessa situação, que nós vamos fazer uma segurança mais forte. Professora Lizete, 30 segundos para a réplica. Mais de 2 milhões de mulheres já estão mobilizadas nas redes sociais contra o Bolsonaro, porque nós, mulheres, sabemos que temos que nos unir e ocupar a política para conquistar direitos. Eu, como única candidata mulher nessa eleição, eu vou manter as delegacias de mulher abertas 24 horas e também, nos finais de semana, combater a escola sem partido para que a violência contra a mulher possa ser debatida nas escolas e abrir uma linha de crédito lilás para o empreendimento feminino. Muito obrigada aos candidatos. E... Ah, não, eu tenho ainda... Desculpa, Rodrigo Tavares, a sua réplica. 30 segundos, por favor. Lé, professora Lizete, nós vamos dizer sim à escola partidarizada, nós vamos dizer que ela não deve ser utilizada para a doutrinação das nossas crianças. Nós vamos dizer não a essa questão da ideologia de gênero. E muito pelo contrário do que a senhora disse, os movimentos na internet são favoráveis ao nosso presidente Bolsonaro. Não só na questão da mulher, mas, sobretudo, na questão humana. Muito bem. Prosseguimos agora. E quem pergunta é o candidato Paulo Skaff, do MDB. Skaff, para indicar a quem deve fazer a pergunta, restou. Márcio França, por favor. 30 segundos. Pois não. Márcio França, é muito importante a questão da inserção de pessoas com deficiência. Inserção na educação, no emprego, no trabalho, nas atividades culturais, esportivas. Eu queria que você dissesse qual o seu plano para inserir essas pessoas no mercado de trabalho e em todas essas áreas. Paulo, só para iniciar aqui, eu quero lembrar as pessoas que o Estado de São Paulo deve 23 bilhões de reais em precatórios. Mais de 20 mil pessoas estão esperando nessa fila, esperando há muitos anos. E durante esse período que eu estou como governador, nós vamos conseguir quase que pagar 40% de todos os precatórios de todo o tempo do Estado de São Paulo, em função de uma mudança importante feita pelo senador Serra, do PSDB, que alterou uma lei que permitiu que a gente entrasse dentro de um fundo privado que está no Tribunal de Justiça e quero agradecer ao doutor Manuel Calças aí que permitiu que nós entrassemos com esse recurso. Bem, Paulo, as pessoas com deficiência, hoje eu estive em Heliópolis, andei com um menino que tinha uma deficiência e a gente tem todo um tratamento especial para isso. Quando eu fui prefeito de São Vicente, a essa é um dos maiores déficits que tinha e eu fiz questão de zerar todas as filas de crianças que não têm essa oportunidade. Eu tenho insistido com isso. As pessoas sempre falam que tem ensino fundamental para todo mundo, mas não é verdade. Não tem para quem tem deficiência. Muitas pessoas ficam nas filas e a gente não pode admitir isso. O Estado de São Paulo é muito grande, é um Estado muito poderoso. Ele não tem o direito de deixar pessoas com deficiência para trás, muito menos essas pessoas que não têm vagas nas escolas. É nossa tarefa fazer isso, qualificar, treinar essas pessoas. Eu sei que muita gente ainda tem essa expectativa e com o meu governo nós vamos fazer isso para todo mundo, porque eu tenho absoluta certeza que São Paulo pode e São Paulo tem orçamento para isso. Eu planejei e é possível fazer. Skaf, 30 segundos. Eu, como governador, vou fazer o que fiz como presidente do SESI e do SENAI. Nas nossas escolas do SESI são milhares de crianças com deficiência, que recebem educação. No SENAI nós damos formação profissional e também emprego. Nós temos o programa meu novo mundo, dando oportunidade a essas pessoas. E no esporte, na Copa do Rio, a maior delegação paralímpica da seleção brasileira foram atletas do SESI. Farei isso como governador no esporte, na cultura, na educação, na formação e no emprego. Obrigada. Muito bem, sua tréplica, Márcio França, 30 segundos. Bem, eu reputo mais uma vez que é super importante tratar as pessoas com deficiência. Eu sei que o SESI faz um bonito trabalho, mas eu quero alertar todo mundo, tem que fazer de graça. Não pode ser pago. Se for pago, perde todo sentido. A gente tem as ETECs e as FATECs, por exemplo, que fazem os cursos técnicos no estado de São Paulo, mais de 300 mil pessoas, mas é todo mundo de graça. E no SESI, no SENAI, você sabe que algumas pessoas estão sendo pagas. Aliás, o número do IDEB do ano passado, as nossas ETECs ficaram na frente do SESI. Então, é uma coisa importante a gente avaliar isso. Muito obrigada, agradeço aos candidatos e encerramos o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.